Chora não, bebê Chora no meu calo, bebê Me deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora não, bebê É o Bom Cibis, a marca da qualidade Nem vou pensar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canse nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu calo, bebê Me deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu calo, bebê Me deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu calo, bebê Chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer É o Bom Cibis, a marca da qualidade Tentando o que aconteceu Não canse nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu calo, bebê E deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu calo, bebê Deixa que eu cuido, eu cuido de você Chora no meu calo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Chora não, bebê Eu concedo isso, a marca da qualidade.